No Vale do Aço, um motociclista morreu depois de ser atropelado. O caso foi registrado no perímetro urbano da BR-381 em Ipatinga. Gente, eu já perdi a conta aqui de quantos acidentes a Gisele tem me contado a respeito desse perímetro urbano no Vale do Aço. É, só me resta perguntar, Gisele, mais um acidente no mesmo local? Parece o mesmo local que a gente mencionou ontem, tô certo, Gisele? Pois é, Nico, essa semana nós já falamos de um acidente grave na BR-381 no perímetro urbano aqui de Ipatinga, no bairro Horto. Este é o segundo, né, desta semana. De acordo com testemunhas, o caminhão saía do pátio das transportadoras da Uzi Minas e acessou a BR-381 quando o motociclista fez a ultrapassagem pela direita, acabou sendo atingido pelas rodas deste caminhão. Luiz Lucas da Costa, de 32 anos, morreu no local. A causa do acidente será oficialmente ainda definida pela perícia da Polícia Civil. Agora, um detalhe, Nico, que chama atenção nesta ocorrência é o depoimento do motorista do caminhão. Ele disse que percebeu quando o motorista iniciou a ultrapassagem pela direita, porém ele teria se enroscado nesses cabos de... Esses cabos que a gente já até falou aqui em outras reportagens, que ficam pendurados os postes. Teria perdido o controle e caiu e foi quando, então, ele não conseguiu evitar a batida contra o motociclista. Lamentável, né, Nico? Aí o caminhoneiro, ele fez o teste de etilômetro e não foi constatado nenhum. E o resultado deste exame foi negativo para o uso de bebida alcoólica. Eu volto com você, Nico. A gente lamenta, né, Gisele, presta solidariedade aos familiares, né, receber a notícia assim, a pessoa sai para trabalhar ou para estudar, volta para casa dentro de um caixão. Meu Deus, como que o trânsito é selvagem aí, né, especialmente nesse perímetro urbano aí da 381, que corta o Vale do Aço. Não é o primeiro acidente que a Gisele me conta, né, inclusive, de forma muito coincidente, ela contou o mesmo trecho. E ontem estava aqui no foco do nosso noticiário, né, que tristeza, que tragédia, né, que tragédia. E quando a Gisele fala, assim, que foi feito o teste, né, de alcoolemia, através daquele equipamento, que alguns chamam de bafômetro, é porque é praxe, né, é praxe fazer isso. Mas revela que o motorista não estava embriagado, não consumiu bebida alcoólica, porque aí a polícia vai analisar outras circunstâncias, né, a perícia vai determinar o que tenha gerado isso. E ultrapassagem pela direita, gente, gente, não pode, porque não tem, a pessoa não tem visibilidade, ainda mais de ser uma motocicleta, né, que tristeza. Obrigado, Gisele.